Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com TF. Fortaleça com like, inscrevam-se. Vejam esse corte, porque ele ficou muito legal. Brunão, por que você não fala que a Botafogo é esse público também? Por que eu não falo? Por que, cara? Por que a galera não entende a palavra isenção, mano? Mas você acha que todo mundo não sabe que você torce pro Botafogo? Tem uma galera que já sabe. Acho que 90% das pessoas sabem. Os 90% das pessoas sabem. Quem me acompanha mais tempo sabe, mano. Tá ligado? Mas, cara, é pra ter uma ideia, cara. Então, porque, mano, a minha profissão é... Tem uma frase do PVC. Que é, eu gosto mais de futebol do que do meu time. Isso não é um demérito, tudo mais. E é isso. Então, assim, eu quero estar nos jogos grandes. Eu quero estar tocando o coração de todo torcedor que me escutar, me ouvir. Então, mano, eu amo futebol. Eu quero estar nos grandes eventos, tá ligado? O Galvão Bueno, né? Tá em todas, mano. Tá ligado? O cara tem um time... Tem. Todo mundo sabia? É. Sabia. Mas não era, assim... Não falava toda hora, né? Era explícito e tudo mais. E é isso, mano. Eu não falo, assim, tipo, bah! Porque você já falou. Então, tudo bem, mano. Mas é... Quem... A galera sabe, assim. Eu deixo eu entender nos charlas, às vezes, sabe? É... Mas é um bagulho que, de fato, eu queria falar... Eu daqui assumiu. Então, de fato, eu queria falar, mas, cara, é porque não dá, tá ligado? É... Enfim, vai ficar assim, igual tá aqui. É. É, mas... Mas... Eu tenho uma visão diferente, Brunão, assim. Eu acho que nós, que somos de uma nova geração, a gente não tem que esconder o time que a gente torce. E eu gosto de andar em todas as torcizinhando. E você é respeitado, mesmo sabendo que você é botafoguense. Isso que é bacana. Sim. O flamenguista, pô, pede pra você narrar no aeroporto, ali no avião, aliás, o gol do título do Flamengo, sabendo que você é botafoguense. E eu quero que isso continue. Isso que é bacana. Eu acho que, assim, esconder ou não o time que você torce... E é um outro dia que eu chorei também, esse dia. Por quê? Porque é um... Porra, mano. Né? É... É isso que eu tô falando, assim. Vamos falar um pouco sobre... Dá tempo? Dá. Tá olhando ali que tá. Dá. Esse é um assunto interessante, assim, mano. Por quê? O que que acontece? Eu não sei se a galera que não trabalha com narração vai entender isso. Porque a galera acha que não é impossível fazer isso. A frase que eu mais recebo é... É impossível narrar um gol empolgado contra o meu time. Tá ligado? Né? Eu não consigo fazer isso. E, mano, isso pra... Como assim, cara? Tá ligado? É tipo um médico falar que... Sei lá, meu irmão. Vou comparar mal pra caralho, né? Médico é bem mais sério do que o que eu faço. Não, sei lá. Não, sei lá. Um cara tem que vender uma roupa pra mãe dele, sendo que ele poderá de presente. Eu que assim... Posso falar uma parada? Por exemplo, eu vou falar contigo do Botafogo, por exemplo. Mano, quantas pessoas que trabalham no Botafogo são Botafogo? Cara, coloca 70%, mas tem gente que não é. Que trabalha... Você tá falando da galera de trás. Sim. Jogador. Ah, porra. Minorias. Rafael e Gabriel Pires. E talvez a molecada que sobe da base. Eu acho... E, mano, vou te falar... Aí tu vai falar 70% da galera que trabalha no interior. Não tô falando do Botafogo. Tá? Tô falando de todos os clubes. Mano, tem muita gente que não torce pelo seu clube. Que trabalha no interior do clube. E que faz um bom trabalho. E que seu clube, às vezes, é campeão por causa de uma pessoa que não torce por ele. Gente, acabou de falar de um ídolo, do Vasco. Qual o time que o Roberto torcia quando era criança? É, a galera diz que era Botafogo. Não, ele é Botafoguense. Ele é Botafoguense. Ele falou que era Botafoguense, mas virou vascaíno. Porque... É. Cara, vamos fazer o exercício? Vou fazer pelo Flamengo aqui. Tá? Eu só tô enrolando. Dá mais 10 minutinhos. Mas ele assumiu. Mas o importante é que ele assumiu. Então. Só tô enrolando pra falar. Olha só. Por exemplo, o Gabigol é Flamengo? Santista. Ele pode ter, obviamente, que ele tem um carinho enorme pelo Flamengo. Tá ligado? Porque, porra, ele... Caralho, a vida dele tá ligada ao Flamengo, pô. Né? Mas ele é um cara... Mas ele nasceu em São Bernardo, se eu não me engano. Deve ser corintiano. O Ribeiro nasceu também, é paulista. Porra, o... O Pedro é Flamengo. O Gerson é Flamengo. Já disseram, né? E, né? Mostraram. Crianças e tudo mais. É... Mas a maioria não é. O Arrasqueta é Peró. Canta. O Neymar é palmeirense. Por exemplo. Entendeu? Então, pô, no Botafogo. Você falou. Gabriel Pires é Botafogo. O Rafael é Botafogo. E aí? Mais quem? O Gatita se errou por tempo, pô. E deixa de ser menos botafoguense por causa disso? Deixa de ser... Não, óbvio que ele, pô... Ele foi lá, se emociona pelo Botafogo. Ama o Botafogo e tudo mais. Mas, cara, ele nasceu no Paraguai, pô. Ele vai... Quem no Paraguai... Paraguai ia torcer pelo Botafogo, né? É difícil? Então, assim, cara. A gente tem que parar com essas palhaçadas, tá ligado? Porque, por exemplo, você pega... Aí não. Pra narrar, por exemplo, é uma coisa dessa vez de clube hoje. Pra narrar, tem que ser torcedor do clube. Por quê? Claro que não. Por quê? Você pode ser contratado pra fazer gol. Mas não pode ser contratado. Pra narrar, não pode. Ou pode ser contratado pra evitar gol, pra defender. Pra narrar, não pode, assim. Sim, concordo com você. Então, isso é muito louco, cara. Não, por isso eu tô falando assim. Eu acho que... Eu tenho visto já o movimento diferente. André Henning. Todo mundo sabe que ele é corintiano. Eu não sabia. Ele é. Ele é? Eu não sei. Ele é corintiano ou palmeirense. Eu não lembro se ele é corintiano ou palmeirense. Mas ele fala... Luiz Roberto, eu não sei. Kleber Machado, eu não sei. Luiz Roberto, eu sei. Mas também é outro, por exemplo. Ele não torce pra nenhum time do Rio, provavelmente. Não, não torce pra nenhum time do Rio. Não torce pra nenhum time do Rio. Acho que narra todos de uma maneira igual. Tom. Acho que não tem... Acho que a gente vê isso. Eu acho que a galera da nova... Ele é. O Luiz Roberto é o espelho que eu tenho de isenção. O seu novo companheiro de Prime, que é o Romulo... Romulo Mendonça. Romulo é atleticano. É, então. Atleticano. Atleticano doente. É. Então, você pode narrar jogos de outras equipes. Você pode ver que eu narro muitos gols contra o Botafogo. Sim. Sim. E pode ver lá a emoção que eu coloco. Exatamente. Se é diferente. Isso não altera. E eu acho que o torcedor do Botafogo, mesmo sabendo que o Cantarelli é botafoguense, não é pra hatear ele se ele narrar um gol do Flamengo e falar bem do Flamengo. Também tem isso. Tem isso pra caralho. Pra caralho. Porque... Então... Não, a Renata não é botafoguense, não. Renata é tricolor. Eu acho que ela não esconde também que é tricolor. Não sei. Também não esconde. Eu entreguei. Não sei. Eu entreguei também. Eu nem sei o que tá me falando. Ela não é botafoguense. Eu não sei. Mas enfim, cara. O que eu tô falando é isso, assim. É uma parada muito doentia essa questão que você tem. Em relação aos caras da... Por que que os caras da comunicação... Tem que torcer... Não, tem que torcer pro seu time. Não, e pra dar opinião tem que ser... É... Tem que torcer pro time dar opinião que tá dando. E vou falar mais aqui. Seja qual time for. Provavelmente você gosta... A narração que te pega no rádio. Também. O cara que fez a narração não torce pro seu time. Provavelmente. A narração que mais te pega na história não é um cara que... A narração que me pega, título de 95... É do Galvão Boeira, no gol do Botafogo. Galvão Boeira é flamenguista. 26 o segundo tempo. Túlio. Túlio vai fazer! Pô, essa narração do Galvão... Porra! Túlio vai fazer... É o sonho de levar no... Charla é o Galvão. Pra caralho! Mano, eu acho que... Porra... Tem dois... Não, eu vou te falar... Como jogador. Eu vou te surpreender agora. Por causa dessa parada de time. O meu maior ídolo de jogar futebol... O jogador de futebol é o Romário, pô. Sim. O Romário é o meu maior ídolo como jogador de futebol. São dois caras que eu tenho sonho de levar lá. Porque é o Romário não, cara. O Romário já foi... Porra! É, mas a gente não conseguiu levar ele. Já levou o Bebeto. Eu fiquei emocionado pra caralho esse dia também. É... Porque... O Bebeto é foda. Você volta ali em 94... 99... Também. 98! Lembra do Gilson Nunes? Então, esse jogo tava lá. Tava lá, ó lá. Tava reportando ali já. Tava lá. Não falei fazendo o quê? Você tava lá no estádio. Voltou pra casa triste. Então... Não, eu voltei, pô. Não pode acontecer aquilo ali. Ai, cara. Mas é por isso, TF, assim. É o que eu falei, mano. Eu... Porra! Um dos maiores... Talvez o maior momento da minha carreira... É eu narrar no avião, porra. Conquista da Libertadores do Flamengo. Pô, mano. Cara, foi surreal. Eu ando no meio da torcida do Flamengo. Ando no meio da torcida do Fluminense. Ando no meio da torcida do Vasco. Tudo mais. Tem que acabar. Acho que tá... Já estão mandando terminar. É. Então é isso, cara. Assim, é... É... Eu chorei pra caralho. No avião. Depois. Que a galera pediu pra eu narrar o gol do Gabigol lá. Já tinha viralizado lá, no Equador. A galera... Mano, o narrador tá aqui, o narrador tá aqui, o narrador tá aqui. Aí eu falei... Aí foi um garotinho, mano. O garotinho ficava me puxando assim. Tio, narra lá. Tio, narra lá. Não sei o que. Daqui a pouco chegou a comissária de bordo, ó. É... Por favor. Quem é o narrador? Aí eu. Caralho. Pode narrar o gol aqui na frente. Chegou... Caralho. Porra, meu irmão. Peguei aquela parada. E a Betão Ribeiro, o Gabigol lá dentro. Aí eu... Quebrando o avião. Cara. Tá ligado? Você é surreal. É o maior momento da minha carreira. Profissionalismo. Profissionalismo. E vou narrar todos os clubes como se fosse o meu time. E eu espero que você narre o teu time esse ano lá em Montevideo. O título da Copa Sul-Americana. Eu também. Gol de quem? Tiquinho Soares? Que você quer narrar no gol do título do Botafogo da Sul-Americana? Pode ser, Tiquinho Soares. Acho que sim. Pra gente encerrar aqui, como seria o gol do título do Botafogo na Copa Sul-Americana? Porra, essa é boa, hein? Tiquinho? Pô, escolha aí. É o que tu quer? Cara, seria legal. Imagina o gol do Rafael, o gol do título da Sul-Americana. Porra, seria maneiro. O Rafael cruzando pro Tiquinho. Pode ser, então. Então vamos lá. É. Dá aí, pra gente encerrar. Vambora. Vem chegando o fogão. Pelo lado direito domina. Rafael olhou pra grande área. Vai além de fundo. Cruzamento. Tiquinho! Tá dentro! É campeão! Ninguém tira mais o título do fogão! Funguete não tem ré! O Botafogo transa! Gol! É do fogão, galera! Um dos maiores clubes da história. Merecia demais ser campeão na Copa Sul-Americana. Quantos alvinegros esperaram, esperaram por esse momento que tá acontecendo agora aqui na sua frente. O fogão é campeão continental de novo. De novo, Tiquinho, muito, mas muito, muito obrigado, Tiquinho Soares. Tu é brabo demais, cara. Bate! Bate no peito e diz assim, ó. Eu sou fogão, galera! Eu vou torcer pra essa conversa. Tem que meter o Vascaína ali, olha lá. Olha lá, o Piruca veio aqui, olha lá, filmar. Tamo junto, Piruca.